Olá, começa mais uma edição do Trajetória, um projeto da TV USP que tem por objetivo contar um pouco da história, da construção da carreira de docentes e pesquisadores da Universidade de São Paulo. Hoje eu tenho o prazer de receber a professora Odaleia Teles Marcondes Machado Queiroz, docente do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, ex-professora aqui da Exal, que eu vou ler. Um pequeno resumo do currículo da professora Odaleia, ela é turismóloga, geógrafa e pedagoga, mestra em Geossciências e Meio Ambiente pelo UNESP e doutora em Ciências da Engenharia Ambiental, ex-professora da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Atualmente docente da Exal, aqui no Departamento, como eu falei, de Economia, Administração e Sociologia, docente, pesquisadora e orientadora, professora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada, mantido pelo Sena e a Exal. Tem experiência nas áreas de Turismo e Geossciências, com ênfase em Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sociedade. Trabalha com pesquisas relacionadas aos temas paisagem, construção socioespacial, ecoturismo e seus impactos, turismo no espaço rural, conservação, educação ambiental, lazer, metodologia da pesquisa. E participou até junho de 2012 como pesquisadora do projeto temático Mudanças Socioambientais no Estado de São Paulo e Perspectivas para Conservação Biota FAPESP. E mais um monte de coisa aqui, professora. Deixa eu ver aqui. Entre junho e dezembro de 2012, desenvolveu pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Lisboa, em Portugal, com o tema O Aproveitamento Turístico dos Patrimônios Cultural e Natural e Seus Impactos Socioambientais e Ambientais em Espaço Rural, o caso dos Solares Portugueses. Coordenou o curso de Gestão Ambiental aqui da Exal, que entre 2011 e 2014, assumiu a presidência da Associação Amigos do Horto Florestal de Rio Claro, integra o Conselho do Arquivo Histórico de Rio Claro e é colaboradora do Grupo de Apoio Pedagógico da USP. Integra também, como suplente, a Comissão de Bolsas e Estágios. E integra, como titular, o Conselho do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc. Isso é só um resumo do currículo. Esqueci alguma coisa, professora? Tem umas outras cositas, mas, que depois a gente vai falando devagar, né? Professora, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui entre vocês novamente. E eu quero começar perguntando, eu ia perguntar assim, se a senhora, o que que levou a senhora a escolher a carreira, né? Mas agora eu vou ter que perguntar as carreiras, né? Porque a senhora de graduação é turismóloga, geógrafa e pedagoga. Sim, então, já começando por aí, você vê que eu tenho uma formação bem multifacetada, relacionada bem às ciências humanas, mas ela é multi. Multi, tanto que a minha atuação, eu acho que até hoje o pessoal aqui da Exalc não entendeu direito ainda o que eu faço, né? Porque eu tenho essa tendência mesmo, eu vou atuando em várias soluções locais e regionais e tal, e vou trabalhando nessa linha aí, do turismo, da geografia e da questão ambiental. E eu agora, atualmente, que nem consta ainda aí, eu tô atuando também na COC de licenciatura aqui da escola. Eu trabalho há muito tempo com educação, né? Então, eu acho que é até difícil definir quem é o da lei, o que ela faz, o que ela pesquisa, né? Eu tenho o pé em vários lugares, mas a minha linha é ciências humanas, é aspecto qualitativo das minhas atuações, é que mais, vamos dizer, o que é preponderante naquilo que eu faço. E qual dessas formações foi a primeira, professora? Foi o turismo, foi o turismo, ainda muito jovem, a minha turma é a terceira turma do Brasil de turismo, eu me formei em 76, nessa primeira faculdade que eu fiz o bacharelado em São Paulo, na Ibero-Americana, que nem existe mais. Hoje, hoje, a faculdade Anhanguera comprou, né? Depois, eu fiz geografia, voltei a morar em Rio Claro, eu sou de Rio Claro, voltei e fiz geografia em Rio Claro e depois segui, né? Fiz mestrado em Rio Claro também, na Geosciências e Meio Ambiente e doutorado na Engenharia de São Carlos. Pós-doutorado em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa, também no Departamento de Engenharia Ambiental, né? Então, é um múltiplo, mas que tem um eixo, né? Questões espaciais relacionadas à questão geografia, né? De organização do espaço, da produção do espaço, com influência da atividade turística, com atividade econômica, social, um fenômeno aí que vem crescendo muito, né? Trabalhando nessa abordagem. O que o turismo influencia e muda a organização do espaço, né? Então, nessa linha e sempre relacionado à questão ambiental, questão de sustentabilidade, de impactos socioambientais. Preponderantemente, é isso que eu faço, né? E na escolha da carreira, a senhora recebeu alguma influência de família e tal? Como é que a senhora começou essa trajetória? O que que inspirou, a senhora motivou a fazer turismo, por exemplo? Bom, fazer turismo, acho que é uma coisa minha mesmo. Essa vontade de fazer um curso diferente, um curso que ninguém ainda tinha feito e tal. Mas essa tendência para a educação, para atuar como docente, como pesquisadora, é uma coisa bem familiar também, né? Meus pais são professores, foram professores, as minhas irmãs foram professoras também. É uma coisa bem de família, eu nasci dentro disso, né? Quando eu era pequena, não tinha muito com quem ficar determinados horários, ou ia para a escola do meu pai ou ia para a escola da minha mãe. Daí, depois eu ia na faculdade com a minha irmã mais velha. Então, era isso. Então, era de manhã, de tarde, de noite, escola. Eu não poderia ter fugido disso. Eu quis fugir. Quando eu procurei fazer turismo, eu queria ter uma outra carreira. Mas a primeira coisa que eu fui fazer, assim que eu me formei, foi dar aula. Dar aula no turismo. Então, já com 22 anos, eu já lecionava. Fui, voltei, tentei outras coisas, trabalhei na Secretaria de Turismo por sete anos, em outras funções, mas sempre com uma atuação concomitante com a docência. Nunca deixei a docência. Tentei outras saídas aí, mas... A senhora chegou a atuar na iniciativa privada, na área comercial, na área de serviços? Não, nunca, nunca. A área do turismo mais comercial, por exemplo, agência de viagem, hotelaria, essas coisas, não. Isso eu nunca gostei de fazer. Eu sempre trabalhei com a área de educação e de planejamento dentro do turismo. Nunca saí disso. Sempre com gestão pública, quando eu trabalhei na Secretaria de Turismo, organização de eventos e receptivo, muito trabalho com receptivo, né? A Secretaria de Turismo tem um receptivo forte, né? De membros aí de mil e um lugares do mundo, né? Trabalhei bastante com isso. Na Secretaria de Rio Claro? Não. Secretaria de Turismo em São Paulo, do Estado, né? Secretaria do Estado. Voltei para Rio Claro, fiquei na delegacia de turismo que existia na época, que é um tempinho. Depois, resolvi sair dessa área, fui fazer geografia e nunca mais voltei para a Secretaria de Turismo, mas atuando e estudando sempre turismo nessa interface. A geografia tem uma interface muito forte com o turismo, né? A geografia foi quem, antes de ter curso de turismo no país, a geografia já estudava o fenômeno turístico, certo? Os professores da USP foram, da geografia da USP, foram aqueles que introduziram o tema em primeiro lugar. Tanto que até hoje existe lá uma disputa. Quem é que entende mais do turismo? O pessoal da ECA ou o pessoal da geografia, né? Tá, assim, dividido, que são assuntos dentro do turismo, mas linhas diferentes, né? E eu trabalho nas duas áreas e faço parte dos dois grupos. Agora, a senhora tem uma formação ampla, né? Passou por diversas escolas, mas nunca foi aluna da Exalc, né? Não. Diferente de alguns, o fato de ter cursado pós-graduação acaba sendo muitas vezes a porta de entrada para muitos que se tornaram docentes, pesquisadores aqui depois. No caso da senhora, foi diferente. Como é que a Exalc entrou na vida da senhora? Então, é um caso completamente diferente do pessoal daqui. A maioria aqui é exalciano, de pai, mãe, avô, vó. Não, eu não, né? Eu acho que eu tenho, assim, uma memória transgeracional de Exalc, que na minha casa se valorizava muito a Exalc. O pessoal aqui do interior conhece a Exalc. Meus pais eram professores, como eu já disse, e tinham, assim, meio que valorizavam muito a Exalc. Mas eu caí aqui absolutamente, assim, meio que de paraquedas mesmo, né? Tenho alguns amigos, que são muito amigos até hoje, que já trabalhavam comigo, né? E trabalhavam fora daqui, faculdade particular que a gente trabalhava, e já estavam com o pé lá ou trocar. E começaram a falar, olha, haverá um concurso para uma vaga de gestão turística, no curso de gestão ambiental. Daqui a um tempo essa vaga vai sair, e começaram a falar, a falar, a falar, imagine eu, eu uma geógrafa, turismóloga, vou fazer concurso na Exalc. Imagina aquele monte de senhores, né? Aqui é um reduto masculino muito forte, e de agrônomos. E de tanta insistência, eu vim, fiz o concurso, concorri com 13 pessoas diferentes. A maioria agrônomo, né? Tinha algumas outras profissionais de outras áreas, mas poucos, né? E acabei passando, sendo aprovada, estou aqui desde 2006. Eu fiz o concurso 2005, 2006, e eu comecei a lecionar gestão turística de ambientes naturais. E no primeiro dia que eu cheguei aqui, me presentearam com outra cartinha assim, você pode assumir a disciplina de introdução à gestão ambiental? Eu levei um susto, não imaginava jamais, né? Sim, posso ir, porque eu venho de um, vamos dizer, de uma rotina que, olha, caiu na sua mão, você tem que sambar e dar um jeito de dar conta, né? Embora, claro, que se foi oferecido essa disciplina pra mim, é claro que eles sabiam que eu daria conta, eu tenho formação pra isso, né? Pra isso e pra outras várias coisas. E estou até hoje com esta disciplina, aliás, com as duas disciplinas, né? Que são disciplinas obrigatórias do curso, e desenvolvi toda uma linha dentro disso aqui na escola. Gosto muito, né? E acabei abraçando o curso de gestão ambiental, que é um curso relativamente novo aqui dentro da escola, meio como se fosse a minha criança, o meu filho, né? E o que é necessário, inclusive, pra cursos novos, a gente tem que ter, não só pra cursos novos, todos os cursos, mas os cursos novos vão requerer de quem faz a gestão deles uma atenção muito, assim, verticalizada, específica, para que as coisas corram bem. que tenham sucesso, né? Então, desde então, eu estou nessa linha e ampliando os horizontes aí, não faço só essas duas disciplinas. Agora, a senhora falou, está aqui na Exato desde 2006, mas leciona desde que acabou o curso de turismo. Ah, sim, eu leciono desde 1977. E por onde a senhora passou nesse período? Ah, eu passei por mil e uma escolas, escolas públicas, escolas públicas no ensino médio, né? E fui pro ensino superior no final da década de 80, mais ou menos, eu fui pro curso superior, né? E não saí mais desde então. Escolas particulares, tive algumas substituições aí em universidades públicas, atuei um pouquinho na Unesp de Rio Claro, eu sou formada lá, né? E digo que faço meio parte dos móveis e utensílios da Unesp de Rio Claro, porque a construção da Unesp de Rio Claro, quem acompanhava a construção mesmo de tijolos, o espaço, lá era meu pai, né? Que era diretor de uma escola próxima e ele ajudou nesse aspecto e eu acompanhei muito porque eu ia junto, né? E até tem gente aqui que brinca, você parece que é mais da Unesp do que da USP, mas não é isso. Eu adoro a Exalc, adoro a USP, isto aqui pra mim é uma benção, é assim, tardiamente da minha vida, vamos dizer, cronológica, eu entrei aqui. Mas foi um presente que eu ganhei, que eu gosto muito aqui da Exalc, né? E, voltando à sua pergunta, onde mais eu atuei? Eu tenho várias faculdades particulares aqui próximas, 15 anos aqui em Limeira, 5 anos em Ribeirão Preto, 3 anos em Bragança Paulista, 4 anos na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, eu trabalhava na pós-graduação lá que tinha cultura e turismo. Eu ia duas vezes por ano, a gente dá disciplina concentrada, né? Então, eu fiz um tour, sabe, pela região sudeste e um pouquinho na nordeste, né? Andei bastante mesmo, por isso essa... acho que eu tenho esse perfil, né? De vários lugares, eu não consigo ficar só parada numa coisa só. Uma outra característica que nós que acompanhamos o trabalho da senhora percebemos é também essa facilidade de trabalhar com outras áreas, né? Se envolver em projetos com outras unidades e tal, isso enriquece, de certa forma, muito o trabalho que é desenvolvido dentro da linha de pesquisa da senhora. Sim, sem dúvida. E assim, se falar em turismo e se você for uma pessoa que não tem esse perfil, fica muito difícil, né? Só se você trabalhar muito numa linha muito só teórica e tal. E eu não tenho esse perfil mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com pesquisa empírica, trabalhar com pessoas. Eu faço, por exemplo, uma pesquisa de observação e intervenção também, aqui próximo a nós, aqui em Piracicaba, com os dois bairros rurais, Santana e Santa Olímpia, que é de descendentes de tiroleses. Tem uma história maravilhosa. Há uns oito anos, mais ou menos, nove, que eu estou acompanhando e às vezes faço algumas intervenções, oficinas, faço visitas com os alunos da graduação e da pós-graduação, acompanhando o processo de turistificação desses dois bairros. A cultura deles, como a cultura deles é, assim, absolutamente definitiva para que eles se organizem do jeito que eles se organizam e consigam manter aquela união que eles têm, né? E começando a abrir um pouco o bairro para as suas festividades, para os seus eventos de uma maneira geral, né? Eles têm festa da polenta, festa do vinho. Eu estou misturando os dois bairros, né? São festas num bairro e no outro bairro. Então, eles têm, assim, um pouquinho de rivalidade, mas quando um precisa, o outro vai lá e ajuda. Essa é uma coisa extremamente interessante e eu tenho observado que a atividade turística lá tem servido mais ainda para a união deles, né? Embora, claro, que tem o pano de fundo da cultura deles. Eles têm uma influência muito grande da igreja católica, né? O padre lá fala, está falado, né? E essa formação cristã deles e cultural, coisa que eles trazem dos seus ancestrais, é muito forte e mostra para nós, né? Como brasileiros, que também somos muito misturados, mas é a força da cultura. E são dois bairros que eu gosto muito, visito sempre, desde que conheci, não parei de pesquisar. Tem, inclusive, artigos e experiências, relatos de experiências minhas lá, que eu já publiquei até fora do país, já apresentei em congresso fora do país. E isso atualmente, o turismo de experiência é muito valorizado, atualmente, né? Eu quero fazer uma última pergunta. Professora, e a Aldaléia fora da atividade acadêmica e de pesquisa gosta de fazer o quê? Ah, eu continuo... É, eu adoro viajar, adoro conhecer pessoas, conhecer outros lugares, adoro, gosto muito de cinema, muito, muito, teatro. Embora, ultimamente, tenham ido menos, né? Por uma série de razões, você vai ficando mais velho, você vai ficando limitado em algumas coisas. Mas, o que eu mais faço é isso, é teatro, é cinema, é leitura, é viajar, conhecer pessoas. Então, não saia daí, que no próximo bloco nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho da professora Aldaléia. Aguarde! De volta com o Trajetória, Agora, pegamos a estrada, junto com a professora Aldaléia, rumo ao interior de São Paulo, para conhecer mais um de seus projetos de extensão em turismo rural. Conhecida como a capital nacional do bordado, a cidade de Ibitinga busca outras alternativas para fomentar o turismo local e regional, aproveitando suas belezas naturais. A ideia é trabalhar aquilo que Ibitinga tem naturalmente, o Pantaninho, o Pantanal Paulista, que desde muito se diz dessa área. É uma área alagada, um rio, que passa inclusive por brotas, o rio Jacaré Pepira. E nós estamos querendo agora, em parceria com a USP, com o Rodrigo Raineri, trabalhar essa questão do ecoturismo de Ibitinga. Ibitinga é uma estância turística, não pelo bordado. Ibitinga recebeu esse título de estância turística pela questão do eco, por esses atributos ambientais que nós temos, que é o Varjão do Jacaré Guaçu e o Pantaninho, que é a área alagada do rio Jacaré Pepira. A gente está fazendo esse projeto com o objetivo de explorar esse novo segmento turístico no município, porque aqui já é conhecido como a capital nacional do bordado. Então a gente recebe vários turistas para comprar o bordado e também temos o turismo de eventos, que é forte no município. Porém, essa parte do segmento do ecoturismo, do náutico, dos rios, tudo de contemplação da natureza, ainda não é explorado. E a gente tem esse potencial tão grande que deve ser explorado. Porém, a gente sabe que é uma forma sustentável. A gente não pode causar grandes impactos ao meio ambiente. Então a gente está estudando aqui com o pessoal dos professores especializados da USP, com o apoio também da faculdade. Tem uma faculdade municipal que tem um curso de turismo, a gente vai pedir ajuda deles, com uma equipe toda especializada para saber qual é a melhor forma de explorar esse turismo sem causar degradação ambiental. É um ecossistema muito sensível. É uma área que já se pensou muito em fazer, por exemplo, passeios de barco, mas é uma área com rio estreito, que se for fazer passeios de barco lá, você pode, inclusive, degradar, derrubar o barranco. Então, essa parceria, esse trabalho hoje aqui com o pessoal da gestão ambiental da Exalc e também com o Rodrigo Raineri, é de buscar alternativas, conhecer o local e buscar formas de explorar, de trabalhar esse local de forma sustentável. Entre os apoiadores do projeto está o alpinista brasileiro Rodrigo Raineri, um especialista quando o assunto é ecoturismo e turismo de aventura. Antes de tudo, realizar um sonho pessoal. Eu sou natural de Bitinga, o Pantaninho sempre habitou a minha mente, todo mundo sempre falou do Pantaninho, Pantaninho. Eu já voei na Alasca, eu voei na Antártica, eu voei no Everest, eu voei na Conca... e nunca tinha voado aqui no Pantaninho. Então, é mais um risquinho na minha lista de coisas que eu já fiz, que eu queria dos meus desejos. Então, eu estou muito realizado. E eu amo esse trabalho. Qual que é esse trabalho? É justamente levar as pessoas para lugares da natureza, lugares onde Deus colocou um negócio maravilhoso para que a gente possa desfrutar com responsabilidade, com sustentabilidade, para que a gente possa deixar isso também para as próximas gerações. Então, a minha inserção nesse projeto aqui de Bitinga é justamente no desenvolvimento sustentável do turismo, no caso da minha especialidade, que é turismo de natureza e turismo de aventura. Então, hoje, o nosso objetivo foi avaliar o potencial lá do Pantaninho, possíveis entradas para a gente desenvolver algum roteiro de observação de aves, de observação de animais. Safari, no Pantanal mesmo, fazem muito safari de observação. Puxa, a gente tem o Pantaninho aqui, do lado de casa, a gente pode fazer um safari. Eu consegui detectar quatro, pelo menos quatro entradas para o rio. Então, você coloca os barcos, os caiaques, os barcos, botas infláveis, o que você quiser, num reboque, coloca na água. Qualquer pessoa, não precisa ser forte. Se você entrou no rio, o rio vai te levando, você vai observando, remando um pouquinho e depois tem os pontos de saída. Aí a gente tem também a represa do Tietê, que represou o jacaré pepiro, o jacaré guassu. Então, a gente tem esportes náuticos todos aí, com esqui, jet-ski, remo. E temos a descida de São Lourenço, de Verão dos Portos, que vai desaguar também lá embaixo. Então, dá para desenvolver muita coisa falando só de água. Se a gente for falar de bike, de voo panorâmico com avião, tem um potencial gigantesco a ser explorado. Parceira importante no projeto, a ISAUC esteve representada nessa primeira etapa pelos professores Odaleia Machado Queiroz, Eliane Berlato e Luciano Mendes. O convite partiu da Prefeitura Municipal de Ibitinga, que temos aí o doutor Frauzio, que é o vice-prefeito, é nosso ex-aluno, fez toda a graduação e pós-graduação conosco e veio buscar aqui apoio, apoio de pesquisa. E estamos, então, desenvolvendo um trabalho com eles de levantamento de dados e informações sobre a caracterização tanto da oferta turística que existente aqui em Ibitinga, no município como um todo, e tanto quanto da demanda, ou seja, a caracterização primária de qual é o turista que frequenta e que poderá vir a frequentar os atrativos existentes aqui, tanto os culturais, históricos, religiosos, turismo de compras e o ecoturismo, principalmente, que é o que mais eles querem difundir aqui, a base aqui da bacia hidrográfica do Tietê. Tem umas coisas muito interessantes que, se a gente fizer direito, com responsabilidade, porque tem a parte do sistema de gestão de segurança também, não dá para você colocar um monte de gente no meio de um pântano, não tem uma forma de resgatar um acidente, alguma coisa assim. Então, pensando tudo isso, eu acho que a gente consegue desenvolver um turismo bem bacana aqui em Ibitinga e toda a região de Ibitinga. E aí 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 E aí